E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do X-Racing, mais um Observações Diárias. Antes de dar play no vídeo, só quero fazer um convite, tá bom? Se você gosta de animes e você não tá ligado no nosso sistema de membros aqui do canal, eu tô gravando react para animes exclusivos, tá? Pra galera que é membro. E falando nisso, hoje mesmo eu disponibilizei um link pra votação do próximo anime que eu vou assistir. E sim, quem decide os animes que eu assisto são os membros aqui do YouTube e os subs da Twitch também que podem votar. E falando em Twitch, se você não sabe, eu faço live todo santo dia, a partir das 9 da noite. Meu nick é esse, aqui a terceira opção que tá aparecendo. Hoje eu vou estar jogando um Fifinha, eu não jogo mais online, sabe? Eu jogo só modo carreira mesmo, modo história. E hoje vai ser a primeira live onde eu vou tentar jogar na dificuldade máxima do Fifa. Eu vou tentar passar a live inteira jogando no Ultimate. Cara, é muito difícil. Mas enfim, vamos lá. Observações Diárias em 1, 2, 3. Essa intro me lembra o VMZ. O VMZ fica melhor com o headphone. O quê? Ele subiu intencionalmente ou... Tá, com o som no lixo pra comer, né? É, não, parceiro. Pode ficar bom antes aí. Vou embora pra você não querer morder meu pneu. O quê? O quê? Ok, né? Hã? Que cidade é essa, velho? Nossa senhora! Caralho! Meu Deus! Ferrou o carro do cara que tava parado ali. É, aí... Aí é complicado mesmo. Faltam me dizer que vou encontrar com outro carro fazendo merda. Nossa! Nossa! E aí? Eu já marquei a sua placa aí, filho Vai, joga aí, joga aí Eu já marquei a placa sua já Pode deixar que eu vou passar no BR O seu vacilão Já marquei a placa sua já, tá gravado aqui Tá gravado aqui, se preocupa não que vai chegar um multinha lá Deixa os paulinhos Sua p*** Vai, p*** Que data O cara voltou pra tentar atropelar, velho Que filha da p*** Que o que é isso? O que o cara arrumou? Nossa, eu demorei pra perceber Caraca Olha isso Virou foi tudo, brother Se liga aí, galera Olha o estado da roda desse carro Olha pra isso Olha a saca aí, X-Race Mil Ei, ô, sim Nó Como é que você tá olhando aí, cara? Aqui não é pra que você já anda Eu vi quando eu tô A minha ação e tá jogando Vai tirar a peça da caqueta, ô, palhaço Mas olha essa cara O que você tá querendo o quê? Você tá arrumando aí Você tá arrumando aí Você tá arrumando aí Você tá arrumando aí, seu b*** Tem que arrumar, meu? Pega aí Quem que tá pegando aí? Pega aí, cara o quê? Pega aí Vixe, Mari E agora num pântano, mano Aquele vídeo foi no gelo Agora num pântano Um pêche? Não tava amarrado O chat Ah Chat, caralho Tô gravando isso aqui fora de live, velho Porque eu conheci Você tem que falar chat Não tava amarrado direito Família Ok, isso aqui é Inglaterra Ah, não é possível Ah, não é possível Não é possível Não, eu não acho que seja alguém que acordou de mau humor, não É alguém que é mau educado mesmo É alguém que é mau educado mesmo Porque eu vou nem cortar, velho Olha ele aqui, mano Olha pra vocês É a árvore Nossa Olha que bagulho Tá f*** aí, mano Olha isso, mano Meu Esse aí deu azar Muito azar Meu Deus do céu, rapaziada Vocês viram? Meu Deus, velho Cara doido Levando uma escada na moto Caramba Não dava nem pra enxergar direito Eu só percebi depois que ele falou Esse aí quer subir rapidinho Esse aí vai subir na vida É, aí complica, viu? E pra completar o motob... Concordo completamente Concordo completamente Dá pra dar umas esticadas super de boa na sítia, rapaziada Não se incomoda com ninguém Meeeeeeeu Meeeeeeuuu Meu Deus, velho Aí eu vim aqui na casa dele Aqui, hein? Que ele tem uma loja Aí, mano, tinha uma lojinha, bicho Eu achei ela por aqui, chavó Aí eu vi daquele jeito, assim, ó Meu irmão Ela teve um pulo muito grande, mano Não sei o que ela tá recorrendo Tu tá doido, né, velho filha da p***a? Tu não acredita que o velho vim da cor você veja, moleque? Isso é assustar? Quando eu vou voltar lá? Que eu não gosto da palhaçada dele, não, bicho Tá ligado? É assim não, mano Já pensou? Você pega aqui na gente E machuca a gente, hein? Pois é, cara É assim não, mano É um tiozinho, né? O senhor tá doido, né? Tu tá doido, né, p***a? Que nada, mano Eu vim direitinho Você se marca, mano Nós vamos fazer alguma coisa Porque eu tô um senhor, tá? Seu velho doido Cachaceiro da p***a Tu respeita, seu vagabundo Velho doido Tá certo que não é muito educado Você, tipo, assustar os outros com a moto, tá ligado? Mas o que o velho fez Pra mim foi muito mais errado Muito mais errado Cada uma, mano O cara toma as cachaças dele aí Aí vem tacar latinha no cara A pessoa se pega na gente E machuca a gente Mano, esse tipo de gente aí, mano Nada curta quem bebe Um caralho desse vem beber Queria arrumar confusão Tacou uma latinha aqui na gente, galera Vocês vão me desculpando o nome aí, galera É que eu fiquei pistola Com um velho desse aí, mano Vou dar umas tapas Num cara desse aí, mano Porque ele já é um senhorzinho aí Ai, ai Mas a gente tem direito não, mano Tá ligado? De tá fazendo essas palhaçadas É, só que aí, parceiro Você logo depois de falar Isso tudo Você fica com a moto Em cima da faixa de pedestres É sacanagem também, né? Por quê? De qual foi do moleque, né? Meteu chute no carro No caminhão Por quê? Gratuitamente É um animal, né? Boa, 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 boa Vai parar pra tirar o bicho Nossa, é um oriço Velho Ia matar O bicho E obviamente ia ferrar Pra caralho O pneu do cara Eu sei que, pô É, ah É só um animal É só um animal Mas, pô Mostra que a pessoa Tem bom coração Tá ligado? Meu Não É impressionante a quantidade de motorista Filho da puta que tem, né, velho Só nesse vídeo aí Pensando fácil, tentando lembrar fácil Dos detalhes Tem dois vagabundos que tentaram, tipo Machucar de verdade Os motoboys, os motociclistas Que filmaram os caras fazendo merda, velho O que é que custa Você ser um pouco honesto Pelo menos, tá ligado? É tão difícil assim pedir desculpas Não devia ser tão difícil Assim pedir desculpas, tá ligado? Mas, enfim, gente Acho que o que eu tinha pra falar sobre Os momentos mais importantes aí eu já falei E os meus cachorros também começaram a like bastante Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui